Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural, muito bom dia! É sempre um prazer poder contar com a sua audiência, a sua companhia nessas manhãs de quarta-feira. Hoje a gente começa o Bom Dia Senar Mato Grosso recebendo mais uma vez o Cleonir Andrade, que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Cleonir, primeiramente, bom dia! Obrigado por estar aqui conosco também, novamente. Bom dia, Patrone! É um prazer sempre estar aqui com você e falar para o pessoal de casa. Maravilha! O Cleonir, que você que está acompanhando a gente constantemente sabe, fala bastante sobre irrigação, tem muito conhecimento sobre essa área e hoje vai trazer as características da irrigação para o gotejamento, quando essa tecnologia pode ser aplicada, quais as vantagens e eventuais desvantagens também desse sistema, né Cleonir? Perfeito, Patrone! Hoje nós vamos falar sobre a irrigação para o gotejamento e suas aplicabilidades. Não tem como a gente falar de irrigação e de gotejamento sem antes trazer alguns conceitos de irrigação, né Patrone? Então, a irrigação é o ato de fornecer água artificialmente para as plantas, em quantidade e no momento em que a mesma necessita, visando suprir a falta ou má distribuição das chuvas. Bom, e aí, assim, conceituando a irrigação, a gente vai falar um pouco do que consiste a irrigação por gotejamento, né? A irrigação por gotejamento, ela consiste na aplicação de água diretamente na raiz da planta. O método é executado nas aplicações localizadas de gotas, através dos gotejadores dispostos ao longo do sistema. Ou seja, quando a gente pensa em irrigação por gotejamento, nós estamos fazendo uma aplicação de água, ou seja, uma irrigação localizada. Por quê? A gente está aplicando essa água diretamente na zona de interesse, ou seja, onde realmente a planta absorve, o que é lá no sistema radicular. E aí, traz esses benefícios, Patrone, que é o quê? Uma melhor eficiência do processo de irrigação, perdendo menos água e aproveitando mais dos recursos hídricos. Ótimo, legal. A irrigação por gotejamento, ela pode ser instalada de duas formas diferentes, Patrone. Ela pode ser através do gotejamento superficial, que a gente visualiza nessa imagem, em que eu tenho uma mangueira, um tubo gotejador, na superfície do solo, e essas gotas vão entrar em contato com o solo e vão ser absorvidas pelo solo, armazenadas no solo para poder, posteriormente, ser absorvidas pelas raízes da planta. E o gotejamento subsuperficial, como a gente pode ver nessa imagem, em que essa mangueira, ou esse tubo gotejador, ela está enterrada, ou seja, ela está na subsuperfície do solo, aplicando a água já em profundidade, ou seja, não na superfície do solo, mas em subsuperfície. Qual a diferença prática dos dois no que diz respeito a custo de investimento e também eficiência? Pode ser utilizada as duas em qualquer cultura? Qual a diferença? Perfeito, Patrone. As duas podem ser utilizadas em qualquer cultura. O que vai diferenciar, principalmente, é o quê? Que o gotejamento subsuperficial, ele permite mecanização sem haver a necessidade de retirada dos tubos gotejadores. Então, após instalar esses tubos gotejadores, eu posso fazer todo o trato cultural, todo o preparo do solo sobre essa camada e não ter a necessidade de retirada do meu sistema de irrigação. Tem alguns cuidados, principalmente com o que diz respeito à intrusão reticulária, ou seja, a raiz pode buscar água e entrar dentro do labirinto do gotejador. Aí tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar para evitar essa intrusão radicular. Quais as vantagens da irrigação para o gotejamento? Então, uma das primeiras vantagens é o quê? Reduzir o desperdício de água. Então, a gente já utiliza no gotejamento uma quantidade de água menor do que comparada a outros métodos de irrigação. Minimiza a proliferação de ervas daninhas que se beneficiam da aspersão de água, ou seja, como eu vou estar aplicando essa água localizada na linha de cultivo, eu evito essa dispersão, ou seja, essa proliferação de plantas daninhas. Por quê? Porque na entrelinha eu não tenho aplicação de água. É possível realizar a fertificação junto com a irrigação, diluindo fertilizantes na água e permite o uso de água reciclada não potável, já que não há grande contato da água com o ar. Então, a gente pode utilizar outro tipo de água, água residuária, lógico que bem filtrada, para não ocasionar o entupimento dos gotejadores. Perfeito. Previne eventuais doenças causadas pelo contato da água com as folhas das plantas, principalmente, patrônico, quando a gente pensa nessas doenças, nós estamos pensando em doenças fúngicas, e elas se proliferam com maior intensidade em regiões úmidas. Evita a formação do barro, do popular barro, que é quando a gente tem uma aspersão, a gente acaba acumulando uma água na superfície e aquilo torna um barro. Então, a gotejamento, ela já evita um pouco dessa formação do barro. Uniformidade em distribuição da água, que pode ser controlada através dos gotejadores. Então, o sistema de irrigação para o gotejamento apresenta uma uniformidade de irrigação muito boa. Ou seja, cada planta vai, todas as plantas vão estar recebendo quase que a mesma quantidade de água. Agora, Cleonir, você trouxe aí algumas vantagens, né? Já deixou bem claro que você vai, com esse sistema, evitar o desperdício de água, né? Você, consequentemente, reduz também a utilização de água? É preciso menos água para conseguir irrigar aí a mesma área? Perfeito, patrão. Perfeito. Até trouxe nesse slide. O sistema de irrigação para o gotejamento, ele utiliza menor quantidade de água? Essa é uma dúvida. Então, eu trouxe um comparativo, por exemplo, para a gente irrigar um hectare de milho com lâmina de irrigação de 5 milímetros, se a gente for comparar na irrigação por aspersão, que apresenta uma eficiência de 75%, seria necessário 66,7 metros cúbicos de água para irrigar essa hectare de terra. Enquanto na irrigação por gotejamento, devido à eficiência da irrigação ser de 95%, para irrigar a mesma área, a gente teria uma necessidade índica de 52,6 metros cúbicos. Isso já demonstra uma economia de 14,1 metros cúbicos por hectare, né? Isso a gente pensando em uma irrigação de milho, que a gente está pensando em irrigação em área total. Quando a gente trabalha com culturas que têm um espaçamento um pouco maior, como café, como cana-de-açúcar, essa economia ainda é maior ainda. É, porque você vai direcionar, de fato, para onde vai a água, né? Para onde a água vai, consequentemente você consegue melhorar essa eficiência e a utilização, obviamente, fica menor aí. Muito bem. Perfeito. E aí, Patrônio, eu trouxe alguns cases de sucesso com a irrigação por gotejamento. Então, a gente tem uma notícia de 2019 que demonstra aí, a Usina da Mata mostra tecnologia avançada de irrigação por gotejamento. Vou contar um pouco dessa história da Usina da Mata. É localizado em Valparaíso, na região de Araçatuba. Já possui, hoje, 550 hectares de cana-de-açúcar irrigada por gotejamento. O canavial irrigado na Usina, no seu primeiro corte, em 2019-20, a produtividade chegou a 170 toneladas por hectare, número que deverá se manter entre 170 e 180 toneladas por hectare. Quando a gente pensa em canaviais de primeiro corte, Patrônio, em sistemas de sequência, a gente pensa em 100, 115 toneladas por hectare. Então, aí já tem uma crescção de produtividade bem considerável. E o projeto ainda contempla mais três etapas que ocorrerão em 2021, 2022 e 2023. Quando a Usina chegará a irrigar 2.230 hectares irrigadas, o projeto, a época 2023, já está irrigando essas 2.230 hectares via gotejamento. Olha só, então, quer dizer, a utilização do sistema, muitas vezes, o que vem à cabeça em uma imagem comum é o gotejamento utilizando em pequenas áreas e pequenas culturas, em hortaliças principalmente. E aí que você já traz um exemplo que quebra esse paradigma aí. Já mostra a utilização em uma grande área, num canavial extenso, com um desempenho extraordinário se comparado ao resultado como você ilustrou de primeiro ano, de primeiro corte. Perfeito. Esse é um paradigma que a gente tem que quebrar, que a tecnologia está mostrando que o gotejamento também pode ser aplicado em grandes áreas. Muito bom. Agricultor produz 300 sacas de milho por hectare utilizando irrigação inteligente. Então, aí a gente, uma notícia de 2018, que produzindo milho em Cocalzinho de Goiás, o produtor conquistou o recorde estadual de produtividade de grãos, logo na sua primeira saca. Alcançando a produtividade de 300 sacas por hectare de milho. A técnica israelense consiste em levar água e nutriente diretamente na raiz das plantas por meio de tubos gotejadores subterrâneos. Então, aí a gente já visualiza um produtor em seu primeiro ano de cultivo irrigado já alcançando produtividade recorde do estado de Goiás. Então, demonstra que a irrigação realmente vem para potencializar o potencial produtivo e trazer maior rentabilidade para o produtor. Mais um exemplo aqui da aplicação do sistema em grandes áreas, em culturas que a gente não costuma ver essa tecnologia sendo utilizada e comprovando os resultados expressivos. Vamos terminar com mais um exemplo que você trouxe aí, terminar esse bloco? Vamos lá. A irrigação por gotejamento, economia e produtividade na soja. Então, uma notícia de 2020, uma notícia bem recente, que desde a implementação do primeiro projeto de irrigação por gotejamento subterrâneo para o cultivo de grãos no Brasil em 2012, na fazenda Três Capões, em uma área de 81 hectares. Os resultados preliminares mostraram colheitas superiores a 100 sacos por hectare. Atualmente, a média de produtividade de soja no sistema é 46% maior do que as consideradas em sequeiro. Então, a irrigação trouxe um acréscimo de 46% de produtividade nessa propriedade. E a outra propriedade, Santa Cecília, a média de colheita de produtividade para áreas irrigadas de 85 sacos, tornando superior 40% às áreas de sequeiro. E na fazenda Tapapuã dos Pirineus, a média em sequeira é de 55 sacos e para irrigação de 97 sacos, tendo um acréscimo de produtividade de 76% superior a cultivo de sequeiro. Maravilha, Cleonir. Muito bons os exemplos que você trouxe aqui. São notícias que já foram veiculadas, comprovando pela experiência desses produtores aqui citados, dessas propriedades, a eficiência desse sistema de cotejamento. Vamos fazer uma breve pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente vai falar também de quais seriam as desvantagens do sistema, os principais empecilhos vistos por muitos produtores na hora de implantar. Mas, claro, como fazer se você quiser implantar, implantar corretamente. Daqui a pouquinho a gente volta, continue com a gente. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre a irrigação por gotejamento, suas aplicabilidades, os desafios, as vantagens, ou seja, trazendo um panorama sobre esse sistema que tem mostrado muita eficiência, inclusive em grandes culturas, em grandes áreas, como bem destacado no bloco anterior aqui pelo Cleonir, que é o instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, que está aqui conosco nesta manhã. Cleonir, vamos só recapitular então. Então, o sistema de gotejamento, a gente fala, é diferente do molhamento, você vai de fato trazer a condição hídrica melhor aplicada para a planta, uma aplicação mais direta, concentrada nas raízes, que por isso se torna mais eficiente, permite a redução da utilização de água, inclusive se comparada a outras maneiras de irrigar. Muito bem, Patrono. Quando a gente pensa em irrigação, a gente pensa em eficiência de irrigação. Então, quando a gente fala em eficiência de irrigação, a gente está pensando no que? No melhor utilização dos recursos hídricos. Então, a irrigação por gotejamento, ele apresenta uma eficiência de 95%, eficiência de irrigação. Ou seja, 95% daquela água que é dispersa pelos gotejadores, ela vai realmente estar no solo, ela vai chegar ao solo. Ou seja, ela não vai ser interceptada como a gente, por exemplo, num exemplo de uma irrigação por gotejamento, ou, desculpa, por aspersão, que ela ocorre uma evaporação no processo de aspersão, ocorre uma interceptação foliar dessa água, ou seja, a água é interceptada pelas folhas, ela fica ali nas folhas, ela é evaporada, ela é perdida. Então, quando a gente pensa em irrigação por aspersão, a gente tem eficiência de apenas 75%, ou seja, 25% da água aspergida pelos aspersores, ela é perdida durante esse processo de irrigação. Já, quando a gente pensa em irrigação por gotejamento, 95% dessa água é utilizada, chega ao solo, ou seja, a perda é apenas de 5% da água gotejada. Então, essa eficiência melhora e muito o aproveitamento do recurso hídrico. É um dos fatos que vem trazendo, que vem trazendo o aumento da busca por irrigação via gotejamento, é o quê? Essa eficiência na utilização da água. Por exemplo, se a gente pegar alguns exemplos lá de Ilhéus na Bahia, Ilhéus na Bahia hoje tem a maior produtividade de cebola de cabeça do país. A média nacional está em 35 toneladas e Ilhéus consegue 115, mais de 3 vezes a média da produtividade nacional, mas utilizando o quê? Utilizando o sistema de irrigação por gotejamento. Até mesmo porque a água dele, o recurso hídrico que eles possuem é restrito. Então, eles têm que utilizar da melhor forma possível. Eles já fizeram um teste com pivô central, com microaspersão, com aspersão convencional e chegaram que o quê? O gotejamento apresenta os melhores resultados e possibilita irrigar uma área maior, em virtude da economia dos recursos hídricos. Muito bem. Aí, no primeiro bloco, a gente terminou com o Cleonir trazendo alguns exemplos aí da aplicabilidade com sucesso da irrigação por gotejamento em áreas de cana-de-açúcar, também em áreas de milho e terminou falando de áreas de soja, onde uma das propriedades ali citadas conseguiu ampliar em 76% a produtividade a partir da implantação desse sistema. Agora, vamos trazer aí os pontos negativos ou as desvantagens. Quais são os principais empecilhos aí para a aplicação no sistema? Perfeito, patrônio. Um dos principais pontos que trazem de desvantagem para o sistema de irrigação por gotejamento é o quê? O maior custo inicial de implementação quando comparado a outros métodos. Por exemplo, se a gente for comparar um sistema de irrigação por gotejamento, hoje fala-se na casa de 15, 12 a 15 mil reais por hectare, um investimento, que chega a ser quase o dobro do investimento em pivô central. Por exemplo, um hectare irrigado por pivô central hoje está na faixa de 7 a 8 mil reais. Então, esse custo inicial de implementação, ele acaba provocando uma restrição na expansão do sistema de irrigação por gotejamento. Um outro ponto é que as mangueiras expostas ao sol têm sua vida útil reduzida, ou seja, a gente falou dos dois métodos de implementação do sistema, que pode ser gotejamento superficial ou subsuperficial. A irrigação por gotejamento superficial tem esse empecilho que é o quê? As mangueiras ficam impostas aos intempéries, né? O sol, chuva, frio. E isso acaba diminuindo a vida útil desse tubo gotejador. Outro ponto é que necessita de água filtrada para evitar entupimentos dos equipamentos. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em relação à qualidade da água que a gente vai utilizar para irrigação por gotejamento. Quando a gente fala em qualidade, não é só a qualidade visual, mas a qualidade química. A água, a recurso hídrico, a água que tem alta concentração de ferro, tem que buscar uma forma de diminuir essa concentração de ferro. Por quê? Porque ele vai provocar entupimento. Para preservar o sistema. Então, isso para preservar o suspendo. Muito bem lembrado, Patrônio. Então, essa qualidade da água, ela diretamente influencia na utilização do sistema de irrigação por gotejamento. E deve ser implementado com cuidado para evitar desperdício ou variação na quantidade de água aplicada. Não, isso aí a gente coloca que não é uma desvantagem só do sistema de irrigação por gotejamento. Todos os sistemas de irrigação devem ser implantados com cuidado. Para quê? Para evitar desperdício, para evitar vazamento, para que a gente tenha realmente uma boa uniformidade na distribuição das plantas. Por quê? Para a gente fugir daquilo que a gente falou, Patrônio, do molhamento. Porque se eu tenho uma planta que está recebendo uma irrigação de 7 milímetros e a outra de 3 milímetros, o comportamento delas vai ser diferente. E aí eu estou fazendo um molhamento e não uma irrigação, né? Porque a irrigação é apresa pela uniformidade. É lógico que eu tenho uma variação aceitável e permitida dentro do meu sistema, mas jamais uma planta pode receber 7 milímetros e a outra 3 milímetros. Porque isso vai provocar uma desuniformidade. E a irrigação, ela busca o contrário, é uniformizar, né? É padronizar o nosso cultivo. Antes de passar para o próximo slide, vou pegar e me atentar aqui à história do custo inicial e a mangueiras expostas. Você falou que o custo inicial pode chegar até a ser o dobro do sistema de pivô, por exemplo, né? Uma irrigação para grandes áreas, a mais comum que vem à mente aí. Você tem ideia de quanto tempo seja necessário para essa manutenção, para essa primeira manutenção? Ou seja, depois desse investimento inicial, que é o primeiro obstáculo, como você disse, eu vou ter que gastar novamente com o sistema depois de quanto tempo em média? Tem uma cálcula assim? Tem, assim, a gente fala muito, Patrônio, por quê? O sistema de gotejamento, principalmente superficial, ele é um sistema muito exposto. Vai variar do local, região. Varia de local, varia de região, varia da proximidade que você tem com animais silvestres, por exemplo. Ocorre muito, acontece muito de ratos irem lá e roem a mangueira, cutias, alguns roedores, principalmente roedores, tatu também. Então, tem sim uma preocupação com o quê? Com os animais silvestres, porque dali está saindo água e eles acabam buscando essa fonte de água, né? Então, vai variar muito, Patrônio, não tem como a gente falar uma média, mas vamos pensar o seguinte, em condições ideais aí, se a gente pensar em gotejamento subsuperficial, tem até, a gente fez uma capacitação em Ribeirão Preto junto com o Senar, na região de Pedregulho, na região de Franca, lá, que tem cafezais com sistema de irrigação por gotejamento subsuperficial, que já estão há 6, 7 anos com irrigação subsuperficial e perfeito de funcionamento. Perfeito. Então, consequentemente, essa maior longevidade do sistema, em casos como esse, vai garantir que esse retorno do investimento também aconteça de uma maneira mais acelerada. Perfeitamente, perfeitamente. É até, vou até fazer um parêntese patrônico aqui, é o seguinte, por exemplo, em cafezais na região de Franca, eles utilizam na fase inicial, porque eles esperam o período de fazer a cobertura com gesso, para poder enterrar a mangueira do gotejamento subsuperficial. Nesse primeiro ano, eles utilizam o sistema subsuperficial. Por quê? Porque vai ter um ataque de animais e acaba danificando alguns. Aí, depois, eles vêm com subsuperficial. Perfeito. Vamos, então, encerrar o programa trazendo aí as dicas para quem quer implantar o sistema. Perfeito. Então, é o seguinte, eu gostaria de implantar um sistema de gotejamento. Como eu devo proceder? Aí, a gente fala assim, que assim como qualquer outro sistema de irrigação, o gotejamento, ele deve ser dimensionado conforme as características locais, patrônico. Tais como tipo de solo, tipo de relevo, qualidade e quantidade de água disponível, cultura a ser irrigada, dentre outros. Mas, tudo isso, devendo sempre buscar um profissional capacitado para realizar esse estudo. Então, se a gente vai fazer uma implementação no sistema de irrigação, tem um custo inicial elevado, então vamos buscar um profissional que esteja capacitado, que esteja realmente prezando pela qualidade para desenvolver esse projeto. Você que conhece do sistema, atesta para quem está acompanhando aqui, esse investimento é um tipo de investimento que vale a pena? Com certeza. Todo investimento, quando a gente pensa em irrigação, ele tem um retorno em produtividade, patrônico, é fantástico. Entretanto, vale ressaltar o seguinte, que não adianta eu só investir em irrigação e esquecer os demais fatores de produção. Eu tenho que associar irrigação a um bom manejo de pragas e doenças, um bom manejo de plantas daninhas, um bom manejo de adubação. Aí sim eu consigo alcançar essas produtividades. A irrigação sozinha não faz nada. Perfeito, recado dado excelente. Leonir, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, trazendo mais um pouquinho sobre esse tema que é tão bacana, a gente falar de irrigação, e perceber com os exemplos e com as orientações técnicas aqui, até onde esse investimento pode te levar. A gente viu aqui que realmente é um investimento que pode te proporcionar melhor resultado dentro da tua propriedade. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou mais esta manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia Sena Mato Grosso, um excelente dia, até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí